Ela é azul e voa assim, mexendo as anteninhas e piscando pra mim Mas como eu amo, amo tanto assim, de asas abertas, de asas fechadas e piscando pra mim Eufrida, Eufrida é a borboleta azul, Eufrida, Eufrida é a borboleta azul Ela é azul e voa assim, mexendo as anteninhas e piscando pra mim Mas como eu amo, amo tanto assim, de asas abertas, de asas fechadas e piscando pra mim Eufrida, Eufrida, Borboleta tão querida, Eufrida, Eufrida, Borboleta colorida Ela é tão linda e voa assim, mexendo as anteninhas e piscando pra mim Mas como eu amo, amo tanto assim, de asas abertas, de asas fechadas e piscando pra mim